Fala galera, o que que a gente tá falando aqui? Pra trazer pra você galera, mais um vídeo aqui do BratoFund2, 1817 galera, e esse galera, pede a gente deixar vocês, se inscreve no canal, deixa o like com vocês aí galera, compartilha nas redes sociais, com seus amigos, galera, no último vídeo aí, a gente jogou, a gente vem vindo bem no campeonato, mas não foi aquele futebol, quero jogar aquele futebol aí, que ele venha ganhar pra todo mundo, que ele venha com o placar, a mostrar galera aí, que a gente tá aqui pra ser campeão e campeão de tudo, então nesse vídeo aqui ó, a gente vai fazer quatro jogos com sempre, pra não chegar aqui ó, esperar não né, fazer o segundo jogo aqui ó, pela liga europeia, que é a copa, a eurocopa aí, é, a eurocopa aí do campeonato aqui, é, europeu, então vamos que vamos, a gente vai pegar a equipe, bora ver aqui ó, vai ser aqui contra a equipe do Tottenham, vai ser um jogo difícil hein, que é o segundo colocado ali ó, que está também ali na briga ali, para a liderança, então bora tentar e ganhar pra gente, e também depois a gente vai pegar aqui ó, a equipe chover, vai ser aqui contra a equipe do Palermo aí, pela, a série A Italiana, depois vem agora Fiorentina também, pela série A Italiana, e depois por último aqui ó, contra a equipe do São Pedro aí, pela copa italiana, então vamos que vamos aí, contra a equipe do Tottenham, primeiramente, e aqui na liga ó, gente na liga, bora dar uma olhadinha aqui na nossa liga, a gente está, parece que na liderança, estamos na liderança do campeonato, cadê o campeonato italiano, aqui ó, aqui ó, Copa não, cadê o campeonato italiano, a gente está aqui ó, na liderança ali com 17 pontos, em 8 jogos, então bora tentar continuar aí, então bora tentar agora aí, contra a equipe do Tottenham aí, esses 3 pontos, agora deixa eu ver aqui ó, a gente tem, jogadores não tão cansados, o time tá completo, acho que vou deixar o time assim, aí não tem muito o que fazer, os jogadores melhores que a gente tem ó, Juan Mata, e os nossos dois contra-atares que a gente contratou foi Juan Mata, e aqui, DGB, ali, Sid B, que a gente encontrou todo mundo na Coventa, será uma ótima fase aí, os dois que a gente fez, nossos reforços, então bora para a partida ali, contra a equipe do Tottenham, bora ver se a gente conseguiu aí, esses 3 pontos ali, nessa fase do grupo, é, vou deixar assistir, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vou deixar pelas laterais mesmo, é, vamos ali contra a equipe, aí do Tottenham. E esse aqui é lá, funk, vamos ali contra a equipe ali do Tottenham, 0 a 0, por enquanto, a gente jogando em casa ali no Sancinha, é, tô muito só, sério, aí contra a equipe do Tottenham, a gente tá jogando bem, ó, assim ó, não esqueci de avisar vocês aí, que o jogo tá sem som, agora eu não sei o que aconteceu, eu sei que bugou aí, eu tentei ajeitar, mas não consegui aqui, para faltar aí o, o som do jogo, eu não tô conseguindo, é, jogar com som, mas beleza, vamos aqui, vamos aqui, já botei outro, outras narrações, não deu certo, eu tirei, o que tinha, botei outro, também não deu certo, então vou deixar assim, ó, vamos aqui, vamos aí, bora ver se consegui, jogar assim mesmo aí, se eu sou, se eu sou do jogo, a gente também dá para a gente ficar vendo aqui, e não precisa ficar aquela zoada aí, ó, zoada dos gols, né, então bora para a partida ali, ó, o nosso time não tá cansado, o time tá completo aí, ó, então bora para esse segundo tempo, eu já tá jogando muito, espero a equipe do Tottenham, ainda 2 a 0 ali contra a equipe deles, bora fazer uma mudança aqui, deixa eu ver, meu cão, bota aqui, ó, Locatelli, é, bota esse Locatelli aqui, ele tem desarme e velocidade, na lateral, a gente não tô cansado, então vou botar aqui na defesa, aqui, ó, botar esse, esse Gustavo Gomes aqui no HTC, um sátil aqui, pronto, essas são as 3 substituições, 2 a 0 ali contra a equipe do Tottenham, e a gente está aí na liderança da fase do grupo, ali, contra a equipe ali do Tottenham, bora ver aqui, ó, a Liga Europeia aqui, a Eurocopa, a gente está aqui na liderança ali com 6 pontos, agora bora jogar aí pela série italiana, vai ser contra o Palermo, jogo difícil, bora tentar aí defeser essa liderança ali do campeonato, bora, então bora aqui, deixa eu ver aqui, tem um cão cansado, tem alguns jogadores que estão um pouco cansados, hoje eu vou fazer algumas mudanças aqui, vou colocar aqui, ó, Carlos Baca, aqui no ataque, no lugar aqui de Porino, bora ver se ele, vai se sair bem aqui, contra a equipe aí do Palermo, eu acho que é só essa mudança, eu vou levar como opção, a gente não tem atacante ali, como opção para o segundo tempo, mas eu vou deixar assim, então funk, vamos ali contra a equipe do Palermo, bora ver se ele consegue esses 3 pontos, e aí, se galera, funk, vamos ali contra a equipe ali do Palermo, e ó, vamos lá, será ali contra a equipe deles, ali com CDB, ali, que vem da equipe do Monaco, ali, bora dar uma olhada aqui na nossa equipe, nossa equipe tá bem, ó, não tem ninguém cansado, só uma boa aventura ali, bora botar aqui esse Big Lee aqui no meu campo, é só essa mudança aí, funk, eu acho que eu tenho do jogo, 1 a 0 ali pra gente, é 2, 3 a 0 ali, 3 a 1 diminuíram, bora fazer uma mudança também aqui no ataque, bora aqui, ó, cadê, esse susto aqui, ali no segundo tempo, funk ali de, ah, CDB, 12 gols na partida, igual ali de Rodrigues, nosso lateral esquerdo, então, nossos dois laterais estão jogando muito bem, pode também fazer uma mudança aqui na defesa, botar aqui esse Gustavo aqui, ó, Gomes aqui na defesa, 3 a 1 ali contra a equipe do Palermo, e a gente consegue ali, 3 pontos aí, agora, pela série A italiana, agora, tem aqui, ó, eliminatórias aí, da América do Sul, bora esperar aqui acabar esse jogo, agora, bora pegar ali, ó, o décimo primeiro colocado ali, a equipe do Fiorentino, a gente está ali ainda, na direção ali, com 20 pontos, 2 pontos ali na frente ali, da equipe da Juve, eles estão ali, em testes, o primeiro colocado, bora dar uma olhada aqui, ó, a gente está com desfoque ali, na Zagfug, vai ficar 3 capturas de amarelo aqui, paleta ali, então, bora botar aqui, esse Gustavo Gomes aqui, e bora levar aqui como opção, esse Borgenus, e temos a Bata, vou botar aqui, esse Borgenus aqui, ó, como opção, é, bota esse Borgenus aqui, como opção ali para o segundo tempo, e eu acho que esse é o nosso último, galera, bora botar aqui também de volta, aqui, ó, é, Pourinho aí, que a gente poupou aí no último jogo, e não tem ninguém cansado, nosso time está completo, então, bora para a fastidão ali, contra a equipe do Fiorentino. E isso, galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali, ó, do Fiorentino, ali, ó, 0x0, por enquanto, aí, pela série italiana, e aí, acabou o primeiro tempo, 0x0, a gente deu 7x8 contra 7x8 deles, e eles estão ali jogando ali, com mais capostas de bola, galera, bora dar uma olhada aqui, ó, nosso time não está cansado, está completo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, então, esse Rodrigues aqui está um pouco cansado, também, o Satchio também está cansado, mas, vou deixar mais um pouco, bora para esse segundo tempo ali, ó, o 0x0 contra o Fiorentino, a gente fala, esse golzinho ali, com o Cidp, eu acho que foi uma ótima contratação, aí, e fazendo jogos aí, nesses últimos, dois jogos aí, que eu estou gostando de ver, ó, três gols aí, nos últimos, dois jogos, para também fazer uma mudança no meu campo, não, né, vou botar aqui, ó, tirar aqui, esse Ruamato, vou botar aqui esse Locatelli, e essas são as substituições, bora para esse instante do jogo, eles conseguem um empate ali, com o Baka, e virar o jogo, é dois only para a equipe, do Fiorentino, a gente não consegue segurar aí, esse 1x0, agora, vai pegar aí, a equipe do Sampdoria, pela Copa Italiana, a gente está aqui, deixa eu ver se estamos na, estamos na liderança ali, ainda, com 20 pontos, o segundo colocado ali, o Juve, que está ali, com 19 pontos, então, bora aí, contra a equipe, do, da Sampdoria, pela Copa Italiana, bora ver se ele consegue, essa clássica, só ir para a próxima fase, deixa eu ver, vou tirar, vou botar aqui de volta, deixa eu deixar, botou, tá suspenso aqui, esse palito aqui, que está suspenso, e vou deixar chover, eu vou levar aqui, esse Pornuccio aqui, como opção, ele joga pela esquerda, pela direita, vou deixar ele aí, bora ali para o jogo, ali contra a equipe, aí do Sampdoria, jogando fora de casa, não vai ser dentro de casa, o nosso torcinho, dá para ele ver esse joguinho aí, vou deixar, galera, vou deixar assim ainda, vou deixar de, essa camisa aqui, e isso, galera, funk, vamos ali contra, aqui pelo Sampdoria, uma série para a gente, ali, boa aventura, e nosso volante, ali, já começou em bem, até o chute contra 3, estamos ali com 56%, posso pôlar contra 44, deles, estamos de alguma pegada, bora ver aqui, nossa defesa não está cansada, então vou deixar assim, bora para esse segundo tempo, ali contra a equipe deles, vamos aí para esse segundo tempo, estou jogando ali, improvisado ali, esse atacante deles ali, dá para a gente segurar, esse jogo aí, a gente jogo de ida, com a 0 ali para a gente, a 2 a 0 ali para a gente, tem mais um golzinho ali, com um gol de, caia no gol ali, faz 2 a 0 ali, contra ele, deixa eu botar aqui, esse blocantela, aqui no meu campo, e vou botar aqui, esse big league aqui, como eu fiz, o que está cansado aqui, vou na vitória, eu acho que é só essa mudança, então bora botar aqui, na defesa, esse cornúcio aqui, bora para o gestante do jogo, 2 a 0 ali, contra a equipe, do Sampdoria, a gente conseguiu uma ótima vitória, jogando ali, contra a equipe, da Sampdoria, bora ver aqui, a gente conseguiu, o primeiro jogo, o jogo deles, ainda vai ter jogo de volta, contra a equipe deles, bora dar uma olhadinha aqui, o primeiro jogo ali, 2 a 0 para a gente, o próximo jogo ali, contra a equipe deles, vai ser na casa deles, bora tentar também, essa vitória, e aqui ó, a gente está aqui, ali na liderança ali, com 20 pontos, ali na frente, da equipe, da Juve ali, só está um pontinho ali atrás, qualquer coisa, se a gente vacilar, eles assumem a liderança, no próximo vídeo, bora pegar a equipe do Rangers, pela, pela Liga Europeia, vai ser um jogo difícil, aí contra a equipe deles, a gente também, aqui estamos bem, estamos ali na liderança, ali com 6 pontos, bora ver se a gente consegue, segurar aí, essa classificação, e passar em primeiro colocado, aí para a próxima fase, bora dar uma olhadinha aqui ó, na nossa base, não tem ninguém aqui, para a gente subir, então bora dar uma olhadinha aqui, na artilharia aqui do campeonato, bora dar uma olhadinha aqui, aqui ó, artilheiro, do campeonato italiano, bora dar uma olhadinha aqui ó, aqui é do Sassuolo, aqui, Balecrimi ali, está ali com 6 gols, em 10 jogos, e da gente não tem, nenhum jogador, tem aqui só esse CDB, a nossa lateral, o que que está acontecendo aí, com o nosso estacate, só o nosso lateral ali, direito ali, que está ali na frente, bora ver aqui ó, o campeonato brasileiro aqui, como é que está o brasileiro, está ali na liderança ali, o Flamengo ali com 24 pontos, e o segundo colocado aqui, aqui do Santos, bora ver o Série B, a Série B está assim, o CRB ali é o líder do campeonato, beleza, então bora, é isso aí, não tem muito o que fazer aqui ó, Borussia Dortmund, está ali na liderança, o campeonato alemão, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social galera, vejam seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau!